Oi gurias, tudo bem? Quem está aqui de avental pra cozinhar pra vocês? Gente, eu trouxe hoje um cardápio de dia das mães, algo que é super fácil de fazer, mas aqui em casa a gente acaba realmente fazendo nas datas mais especiais, que é risoto ao quatro queijos com filé. Fica uma delícia, muito gostoso, um prato diferente pra vocês servirem aí no dia das mães. E aquela história, né? Tentar aproveitar o que a gente já tem em casa. Então eu vou mostrar pra vocês os ingredientes, o modo de preparo. Espero muito, muito, muito que gostem desse vídeo. Tô gravando com muito amor pra todos vocês. Façam e se vocês fizerem a receita, me marca lá no Instagram, tá bom? Cozinhando com a Tami, hashtag. Cozinhando com a Tami lá no Instagram, ou marca o meu nome também lá, Tami Underline Basejo. E bora cozinhar, gente! Claro que se inscreve aqui no canal, não sai daqui sem se inscrever. Temos vídeos de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. E às vezes até tem vídeo extra. E também me segue lá no Instagram, onde a gente tá batendo papo todo dia por lá. Bora cozinhar! Então vamos aos ingredientes do nosso risoto. E eu sempre começo pelo caldo de legumes. O caldo de legumes, pra mim, ele é a base de qualquer risoto. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, aqui vocês têm um arroz arbóreo, que é esse bem grudadinho aqui pra fazer risoto mesmo. Unidos venceremos. Esse daqui é da Lapastina, mas vocês podem comprar o que vocês desejarem. A gente vai usar, em média, uma xícara, uma xícara e meia, por aí, tá bom, gente? Aqui atrás eu tenho todos os meus temperinhos. Eles já ficam aqui na cozinha, por isso que estão aqui. Mas o que a gente vai usar de tempero? Como eu falei pra vocês, eu sempre começo usando um caldo de legumes. Então vocês vão usar todos os legumes que vocês têm em casa. A minha abóbora tá ficando velha, então eu já vou usar ela. Mas vocês não precisam usar em grande quantidade, tá? Então eu peguei uma cenoura, uma abóbora japonesa, dessa casca escura, sim. Também peguei pimentão, um pedacinho de pimentão amarelo, verde e vermelho. Tem gente que chama esse pimentão pequenininho de chapéu do padre. Aprendi com vocês. Mas pode ser qualquer pimentão, tá, gente? Eu peguei um pedaço. Como eu falei, o caldo a gente vai usar apenas pra dar gosto. Então não precisa usar muita quantidade. Tipo assim, não precisa usar três cenouras se vocês são numa grande quantidade de pessoas. Usa uma só porque é só pra dar o gosto. Uma cebola, um alho poró e peguei couve picada também. Aqui em casa eu também teria couve-flor e brócolis. Mas eu acho que não vai dar muito gosto de couve-flor e brócolis na água, no caldo. Então eu peguei coisas que soltam mais sabor. Pro nosso risoto, como a gente vai fazer de queijo, são de três queijos ou quatro se você quiser colocar também. Então eu tenho aqui um pedaço de provolone. Aqui em casa a gente vai fazer pra duas pessoas, tá? Mas vocês podem aumentar a receita e fazer pra quantas vocês desejarem. Então aqui é um pedaço de queijo provolone. Aqui é um pedaço de queijo godá. E aí vocês podem ralar ou cortar pequenininho, pra que seja fácil de derreter na panela. E aqui eu tenho queijo parmesão em pedaço, tá bom, gente? Se vocês quiserem quatro queijos, dá de colocar mussarela também. Quem sabe eu até coloque no final pra dar uma liga bem gostosa. Dá de usar mussarela também. E aqui eu tenho um filé, gente. Não tá cortado muito bonito, porque a moça do açougue meio que assassinou o filé, coitado. Mas ó, dois filés maravilhosos pra gente fazer ele bem seladinho, bem temperadinho. E aí eu deixo mais por último mesmo o filé. Primeiro eu faço a parte do risoto. Então bora lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é descascar, né, o que precisa aqui. Cortar o alho poró. E não precisa ser nada em pedaço pequeno não, tá, gente? Que nem isso aqui, ó. Vou cortar só no meio, esse daqui também. Esse daqui eu vou cortar nos três pedaços. Porque, como eu falei, não precisa ser pedaço pequeno. A gente só quer que solte gosto. Então não precisa ser pedaço muito pequenininho não. Então não precisa ser pedaço pequeno. 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 Música Pronto gente, tem bastante caldo, coloca bastante água até quase encher a panela, lembrando que quando ferver ela vai borbulhar, então não coloca até o talo também não. Aí a gente, eu tirei todas as camadas, né, todas as pétalas da cebola, eu não ia colocar a abóbora inteira, porque eu achei que ia ficar muito, mas acabei colocando mesmo, porque eu não ia nem ter o que fazer com o restinho que ficou. E é isso, gente, vou colocar agora num fogo alto, porque a gente precisa que isso daqui ferva e fique com um gostinho muito delícia pro nosso caldo. Ah, e a couve que tinha ficado de fora, eu coloquei agora também, gente, então tá tudo aqui os temperos, acho que vai ficar um caldo delícia, super temperado. Enquanto cozinha, gente, meu caldo de legumes, eu vou só temperar a minha carne e eu vou usar somente sal, tá bom, gente? Não vou usar mais nada. Então vou salgar ela e deixar ela salgadinha até a hora de selar. Pessoal, então, nosso caldo já tá fervendo, só vou deixar ferver mais um pouquinho pra amolecer os legumes e soltar ainda mais sabor. Agora eu vou começar a preparar a nossa panela do risoto. Eu vou usar a manteiga, dessa normal aqui, e vou usar a alho também, essa pasta, alho picado aqui, ó. Então eu coloco manteiga, douro o alho e aí eu venho com o arroz. Ele é assim, ó, o arroz que eu falei pra vocês, arbóreo, ele é bem pequenininho e bem branquinho, bem duro. E aí a gente vai começar o risoto. Aqui eu contratei um serviço de ralamento de queijos. O Bruno veio me ajudar, então ele tá ralando os três queijos aqui pra mim, pra gente usar quando o risoto estiver pronto. Então, ó, já tá dourando o meu alho aqui e eu vou usar uma xícara e meia, tá? Então aqui tem uma xícara, ó, então mais meia xícara. Não precisa lavar, tá, gente? Mexe, ó, aí você mexe. E agora que vem o truque, por quê? O arroz arbóreo, ele não é que nem o arroz normal que a gente faz arroz do dia a dia. O arroz pra risoto, você coloca água devagarinho. Então o que acontece? Agora eu vou pegar uma concha, vou pegar esse caldo e vou colocar uma concha de água aqui no risoto. Vou esperar secar essa água e vou pegar outra concha e assim a gente vai fazendo até que esse arroz fique molinho pra gente comer. Molinho não, tem que ficar al dente, na verdade. Tá? Então ele não é assim que você vai jogar o caldo todo aqui. É concha por concha. Então vamos lá, gente. Já diminui o fogo do caldo, mas podem ver que ele ainda tá fervendo. Vou pegar aqui uma concha e eu sempre peneiro. Por quê? Porque vem... Cebola, couve, vem tudo junto na concha. E ó... Vou colocar mais uma, porque a primeira tava com o arroz muito, muito seco, né? Ó. E agora de concha por concha vocês vão mexendo, tá? O fogo médio, nunca fogo alto, porque senão seca muito rápido e não fica al dente. Esse arroz é bem durinho. E aí vocês vão mexendo. Vai secando, vai colocando mais. Aí vocês vão perceber que ele vai começar a ficar mais molinho, vai ficar al dente. E aí por último a gente coloca o queijo, beleza? E eu não salgo, tá? Percebam que eu não usei sal aqui no risoto, porque o queijo já é bem salgado. Então eu não uso sal, somente o sal do próprio queijo. E agora a gente vai começar a selar a nossa carne. Então eu já peguei uma frigideira que não gruda, coloquei aqui pra esquentar. Mas a gente vai fazer ela também no fogo médio, nunca no fogo alto, porque senão ela vai queimar a carne por fora. Como é uma carne grossa, não vai cozinhar por dentro. E eu não gosto de carne mal passada. Então, vamos distribuir a nossa carne, que já está salgada, aqui. E eu não vou mexer, tá? Vou deixar ela selar assim, porque quanto mais você mexe, mais água ela solta. E a gente também não quer que solte a água pra ficar bem suculenta. Então deixa aí, esquenta a frigideira, pode ser numa panela, no que vocês quiserem. Esquenta aí, deixa selar bem, até ficar aquele fundinho preto. Aí depois você vira. Olha que eu falei pra vocês que ele solta água. Isso que eu não mexi. Então assim, deixa soltar essa água, deixa secar essa água. Quando estiver bem seladinha, a gente vira. Então não fica virando, desvirando, virando, desvirando, porque senão vai virar em água essa carne. E o nosso risoto a gente segue adicionando concha por concha, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo que a carne já secou aquela água e já tá bem moreninha embaixo, ó? Você vai virar a carne pra ela selar do outro lado agora, porque por dentro ela tá cru, né? Então a gente precisa que ela sele bem dos dois lados. Aqui o nosso filé ficou pronto. E aqui, gente, ó, você nunca deixa o arroz secar completamente. Ele sempre fica assim, um pouquinho de aguinha por baixo. E agora eu já vou colocar os queijos, tá? O Bruno ralou aqui pra mim, ó, três tipos de queijo. Então eu já vou colocar todos os queijos e mexer, que aí eles vão derreter. Se você achar que tá com um pouquinho de dificuldade de derreter o queijo, você coloca um pouquinho de caldo. Se você achar que vai ficar muito seco, porque o legal do risoto é ficar mais suculento, ó. Eu acho que tá um pouco sequinho, então eu vou pegar o quê? Só um golinho de caldo aqui e vou colocar. Ó, só um golinho. E aí vocês vão medindo, mas ó, o queijo vai derreter. E aí vai ficar esse puxa-puxa delícia de queijo derretido no nosso risoto. E tá pronto, gente. Olha que delícia. Derrete rapidão. Nossa, amor, o cheiro tá delícia, viu? Ó. Ai, que delícia. E se você deixar com muito caldo e você achar que ficou muito molhado, você deixa aqui uns três minutinhos que ele vai dar uma secada também, tá bom? Então vocês podem aí temperar do jeito que vocês quiserem o risoto de vocês. Mais caldo, menos caldo. Mas ó, esse puxa-puxa, que delícia. Gente, ficou pronto. E bonito tá, hein? Vamos ver se ficou gostoso o tanto que tá bonito. O Bruno já experimentou um pouquinho do arroz, disse que tá gostoso, né amor? Abrei. Muito bom? Muito. Então vamos experimentar agora o nosso risoto pra ver se ficou realmente bom. Vamos lá, gente. Já estou aqui com o meu prato. Vamos ver se ficou bom agora. Que realmente interessa. Nossa, muito bom. Muito bom. A carne ficou super passadinha, tá vendo? Não ficou nada mal passada por dentro, mesmo sendo uma carne grossa. Muito delícia. Até a Pérola tá jurando que quer comer. Gente, saúde. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi algo simples, mas como eu falei, às vezes a gente nem tem tempo e não quer fazer aquele super banquete, né? É algo simples, mas é algo gostoso, diferente aí pro dia a dia e pro dia das mães de vocês, tá bom? Se inscreva no canal, me siga no Instagram e, claro, dá like no vídeo e manda esse vídeo aí pra alguém que você queira compartilhar a receita, pra sua própria mãe, pra sua amiga, pra quem você quiser, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.